Olá pessoal, ó a vovó aqui de volta. Hoje o assunto vai ser Andressa, mãe de 5. É a menina, mulher da Grande Recife. Sim, Araçoiaba, perto de Pau Dário, tudo junto ali. Comecei a assistir os vídeos dela porque foi pedido lá no canal que eu fizesse uma resenha sobre ela. Já me choquei de cara que ela estava com 87 parcelas atrasadas da... Eu acho que minha casa, minha vida. E aí começou uns vídeos lá, quem quiser que acredite ou saia do canal. Gente, não é bem assim que a banda toca. As pessoas que são inscritas, pelo menos uma satisfação a gente tem que dar. Não ficar mandando sair do canal, isso não existe. A casa é, pela hora de meu Deus, muito desorganizada, totalmente desorganizada. É roupa atirada e ela está numa enrolação de uma casa que ela está para se mudar faz bastante tempo já e até agora não se mudou para casa nova. Ela está meio que assentada numa obra lá que não chega a ser uma casa, gente. E mesmo que fosse uma obra, a pessoa pode se organizar, pode ter capricho. Não há necessidade de ficar daquele jeito. As pessoas assistem esse tipo de vlog, eu não sei se é por pena, se é por prazer de ver a bagunça. Totalmente uma família sem estrutura. As crianças, eu acho que não são bem alimentadas pelo que eu notei nesses vídeos que eu andei assistindo dela. Eu acho assim, que youtuber é um formador de opinião. Que tipo de opinião vai se formar sobre uma moça dessas? Eu não sei, realmente eu não sei que opinião vou ter sobre ela. As roupas no varal é amontoadas. Eu não consigo entender. Todos lavam roupa na mesma casa. Muito assim, família muito achegado, irmão, mãe. É uma irmã, eu acho que, inclusive, está fazendo divulgação de canais. Se alguém estiver interessado em divulgar o canal lá na irmã dela, eu acho que deve ter agora uns dois mil inscritos. Mas ela está cobrando para divulgar canais. Ela disse que o marido está trabalhando fora. Isso eu já não sei, porque não acompanho tão de perto assim. Então, isso fica para vocês que pediram aí. Me digam se o marido trabalha fora ou não. É uma dúvida muito grande. Eu andei comentando em live que para a pessoa ter cinco filhos tem que ter condições. Porque não é ficar colocando filho no mundo e depois pedindo ajuda. Porque eu vi vídeos dela pedindo ajuda até para pagar energia elétrica. É estranho. Um ano atrás ela pedia para pagar energia elétrica. E com um marido bem jovem. Será que é outro arrasta-chinelo? Eu não quero acreditar. Porque já estão desconfiados as seguidoras dela que o marido está em casa. Não tem nada de marido fora. Vamos ver o que acontece daqui para frente. E eu volto com mais resenhas. Só do que vi nos vídeos. Nunca inventando. Não tem nada de marido fora. 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 Não tem nada de marido fora.